Caraca de amor Por que? Quando é vossa, Jesus A mamar de Deus Que está a parte de Deus Todos Que tem nosso universo Que vai dar para seu peço Por causa de Deus Todos Que tem nosso universo Que vai dar para seu peço Por causa de Deus Caraca de amor 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 Tô junto, que todo o universo, meu barato é meu peço, meu próprio Senhor. Tô junto, que todo o universo, meu barato é meu peço, meu inimigo é meu. Tô junto, que todo o universo, meu amor é meu peço, meu inimigo é meu. Tô junto, que todo o universo, meu inimigo é meu. Tô junto, meu amor é meu.